O resultado da segunda chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já está na internet e no site do SISU. Os estudantes convocados têm do dia 31 de janeiro até o dia 4 de fevereiro para fazer a matrícula. Os candidatos não selecionados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Nesta primeira edição de 2014, o SISU oferece 171 mil vagas em 4.700 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. O cronograma completo do SISU pode ser acessado na internet.